Agora eu vou entrevistar os instrumentos de metais da Simone Soul. Instrumentos, vocês ficam sempre assim de boquinha aberta? Ah, vocês não estão falando nada porque vocês precisam da baquetinha, né? A baquetinha que é amiga de vocês, né? Nossa, como eles falam tudo ao mesmo tempo. Não deu nem pra ver quem que é o mais grave, quem que é o mais agudo. Qual que é o mais grave de vocês? E o mais agudo? Ah, por isso que vocês fazem tantas melodias, né? Oh, não sabia, eles estão fazendo anos hoje, parabéns! E vocês, panelinhas, vocês ficam todas viradas pra baixo, assim? Você não é panela, hein? Ah, é um baldinho de gelo, que também é de metal. E você, panelinha, você que é um panelão, você sabe que eu já vi você em algum lugar, eu acho que foi numa cozinha do restaurante italiano. Não? Eu achei que você soubesse fazer espaguete. Você sabe que eu tô precisando de uma panela, assim, pra fazer uma sopa. Opa! Ela gostou dessa ideia. E você, frigideirinha? Você frita ovo ou você só fica no batuque? Que bacana! Ela falou que se precisar, ainda dá pra fazer um ovinho ou outro. E essa panela aqui? Essa panela, eu também tô reconhecendo, eu já vi essa panela numa cozinha de comida japonesa, sabia? Vou ver. E escuta aqui, panelinhas, vocês... Faz tempo que vocês se conhecem, vocês são amigas? Nossa! Como elas são rápidas, né? E elas sabem fazer acordes também, que são duas notas ao mesmo tempo. Panelinhas, vocês são muito simpáticas. Vocês podem tocar uma música juntas, especialmente pra essas crianças? E vocês também, todo mundo! Muito obrigado! Até uma próxima vez! Tchau! Tchau!